Olá, Franciselose em peixes, uma doença relativamente nova. Vamos saber quais os impactos dela na produção com o professor Carlos Leal. Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Carlos Leal, sou professor na Escola de Veterinária da UFMG, coordenador do curso de Aquacultura aqui na escola e sou professor das disciplinas de Imunologia e Sanidade e Doenças de Animais Aquáticos. É com grande prazer que venho hoje aqui no programa Minutural discutir um pouco sobre uma doença importante na produção de tilápias no Brasil, que é a doença denominada Franciselose. Essa enfermidade é causada por uma bactéria chamada Francisella orientalis. A sua história no Brasil se iniciou nos anos de 2011 e 2012, onde os primeiros casos de mortalidade de fazendas foram observados aqui, próximo a nós, no estado de Minas Gerais, na região sul. Posteriormente, essa doença se disseminou para outras regiões produtoras do Brasil, inicialmente para o estado de São Paulo, onde em 2013 e 2014 observamos os primeiros surtos, posteriormente para a região nordeste do Brasil, em 2015 e 2016, onde começamos a observar alguns surtos, principalmente nas produções na região de Paulo Afonso, na Bahia. E nos anos de 2016 e 2017, os primeiros casos ocorreram na região oeste do Paraná e essa doença, nos anos de 2018 e 2019, tiveram uma disseminação muito grande nos produtores nessa região do país. Então, como características iniciais dessa doença, nós temos que ela acomete principalmente animais jovens e principalmente no inverno, onde nós temos a temperatura abaixo de 24 graus Celsius, que parece favorecer a condição dessa bactéria causar doença. Recentemente, nós também descobrimos que além de causar doença nos animais jovens, essa bactéria tem se mostrado como um importante causador de prejuízo no frigorífico ou nos frigoríficos de selátero. Essa enfermidade, nos casos mais crônicos, quando ela acomete animal adulto, ela não mata esse animal adulto, só que ela leva à formação de alguns pontos negros no filé, que são pontos de infecção mais crônica, fazendo que durante o abate e produção de filés principalmente, esses filés, devido a essas lesões, sejam descartados. No ano de 2019, alguns frigoríficos na região sudeste e sul do Brasil tiveram um prejuízo muito grande devido a esse descarte de filé. No caso da infecção em animais jovens, quais são as principais características dessa doença? Essa doença, externamente, ela causa algumas alterações que não são específicas, mas são alguns indicativos. Então, naquelas situações onde eu tenho temperatura da água baixa e animais jovens, principalmente animais até 30, 50 gramas, eu começo a observar que os animais não comem direito. Esses animais ficam escuros. Esses animais apresentam algumas alterações no tecido branquial. São alguns pontos de formação da lesão principal dessa bactéria na brânquia. Então, essas brânquias, elas começam a apresentar alguns pontos brancos. Uma forma de ter um diagnóstico presuntivo dessa doença é realizando a necrópsia dos animais. Essa bactéria, ela causa uma infecção onde ela entra dentro da célula de defesa do peixe. Quando o organismo do peixe detecta essa infecção dentro das células de defesa, ele começa a reagir e começa a formar uma estrutura de defesa que a gente chama tecnicamente de granuloma. E o que isso tem a ver com o diagnóstico da doença? Os granulomas, eles podem ser observados macroscopicamente quando a gente faz a necrópsia do peixe, ou seja, quando faz a abertura do peixe. Então, um dos sinais clínicos mais característicos dessa doença, uma alteração muito característica, que tem uma correlação direta com o diagnóstico dessa enfermidade, é a presença de pontos brancos multifocais de diferentes tamanhos nos órgãos onde o peixe tem muitas células de defesa, principalmente no baço e no rim. E para controlar essa enfermidade, quais são algumas estratégias que têm sido feitas ao longo do Brasil e fornecem um resultado satisfatório? A primeira delas é eu garantir que o meu fornecedor de alevino não possui essa doença, porque eu posso estar comprando esses alevinos infectados e quando a temperatura da água baixa ou algum outro fator de estresse ocorre na minha propriedade no inverno, eu posso ter um gatilho para a ocorrência da doença. Um segundo manejo que tem se mostrado efetivo é eu adiantar os povoamentos de inverno para que esses peixes, no momento de temperatura mais baixa do ano, estejam com peso médio acima de 50 gramas. Estando acima de 50 gramas, eles são mais resistentes à doença, então aquela doença clínica aguda com mortalidade, ela tende a ser menos intensa. Um terceiro ponto muito importante no controle da doença é melhorar a nutrição dos animais para passar esse período mais desafiador, principalmente com o uso de alguns suplementos e nutracêuticos, eles melhoram a condição imune dos animais e principalmente a condição hepática dos animais que é debilitada nessa época de inverno. Um quarto ponto importante que a gente salienta muito para os produtores é que a doença, quanto mais rapidamente ela for detectada, diagnosticada e o tratamento implementado, maior é a possibilidade desse tratamento ser, ter um sucesso, um êxito no controle da doença. Assim é importante que na época de inverno os produtores tenham um apreço maior ao monitoramento dos peixes e na dúvida contatem o profissional o mais rápido possível para fazer o diagnóstico da doença e implementação de um tratamento adequado que hoje é feito via administração de alguns antibióticos específicos. Infelizmente, no presente momento, até então, nós não temos nenhuma medida imunoprofilática de controle, ou seja, nós não temos vacina. Então, com essas quatro dicas iniciais, eu acho que nós podemos ter um êxito no controle da doença. Com relação à doença crônica em peixes adultos que causam descarte do filé, nós não temos ainda uma prática estabelecida para conseguir controlar esse problema, mas estudos estão sendo feitos. Foi um prazer estar aqui nesse programa, espero ter contribuído com algumas informações sobre uma doença extremamente relevante para a produção de tilatas no Brasil. Obrigado. Este foi o Minuto Agro. Siga-nos através de nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.